Opa, voltamos, Renatão, você não, eu falei que a vingança ia vir, não falei? Ó, dois fominhas, vai tocar em duas bandas, ô Paulo, tem que construir mais duas casas aqui, tá? Não quer sair daqui do correria também, mas enfim, ó, banda Vintage Guys, agora, e essa rodada, e essa banda é o oferecimento da Sapucaia Beer, uma autêntica cerveja artesanal, feitas com ingredientes da melhor qualidade, então, ó, e falar em Sapucaia, a gente tá fazendo delivery de cerveja, então, se você não quiser, se você quiser, e não quer sair da sua casa, 981-16-3325, que a gente vai entregar aí na sua residência, tá ok? E a outra também é do nosso amigo aqui, ó, fominha que não sai daqui, Ione, eu tô com fome, Ione, Ione, eu tô com fome, Ione, eu tô com fome, Ione, eu tô com fome, Ione, ó, é da Snacks Point, baguetes, pizzas, hambúrguer, saladas e açaí, tudo artesanal, aonde que eu encontro, Walter, aonde que eu encontro, pra poder fazer o pedido? Pode ser pelo site, qual que é o site? www.snackspoint.com.br, sim, pelo telefone, WhatsApp, que é o 99632-6656, sim, e, e, e... E pelo iFood e pelo Uber Eats, não é isso? E pelo iFood, Uber Eats, é, acho que é tudo isso, só esses canais, só esses aí mesmo, né, só esses aí, pouquinho, né, só vai voltar na terça-feira agora, não é isso? Segunda-feira, segunda-feira? Segunda-feira nós vamos abrir, então, vamos fazer o seguinte, ô, Renato, vamos parar de ler o ler o que a galera quer escutar, é música, então, vamos de música, não é isso? Então, vamos lá, muito forró, já, noite, pra vocês, vintas de gás com vocês, Não, vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? 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 O que é? O que é? O? O? O que é? 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 O? 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 O que é? O? 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 Esse cara meio roubo, totalmente sem voz, mas independente de qualquer coisa, se divertindo e esperando que vocês todos, pessoal de casa e pessoal do bar, sejam se divertindo junto. Sou eu, muito prazer. Essa é a Vida de Gás e eu sou o Renato Serrão. E mais uma vez, foi um enorme prazer tocar pra vocês aqui. Muito obrigado e boa noite. A Vida de Gás E mais uma vez, foi um enorme prazer. E mais uma vez, foi um enorme prazer. E mais uma vez, foi um enorme prazer. E aí E aí E aí E aí É isso que vai te dar Cora 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 Obrigado Cora É isso aí Renatão Mestre Walter Filgrim Gruvador Famoso Estagiário E é nóis lá da minha mantera Ó Você tem o apelidinho do chat Depois você vai lá ver Tem o apelidozinho lá do chat Que carinhosamente te apelidou O chat Você também tem o apelidinho, tá? Só porque eu tô sem voz Tiraram meu microfone, olha só Tocamos depois das excelentes bandas Versão pirata e full time Agora foi evento de gás E daqui a pouco, depois que remontar o palco aqui Cadu Caroso E a galera que tá aí curtindo É o melhor Cove de Cazuza que eu já vi O cara é bom, merece o sucesso que ele tem Pois é Eu ia falar justamente isso Renatão Já adiantou Não tem problema não Mas ó, é o seguinte Enquanto tá tendo a troca de palco aqui Dos membros É... Vai ter um DJ Correrito Agora então Quem quiser pedir música pra poder tocar Tá liberado, tá ok? Vamos lá, Correrito Agora é com você Tá liberado, tá? 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 Tá liberado, tá liberado, tá? Tá liberado, tá liberado, tá? Tá liberado, tá liberado, tá liberado, tá? O que é isso?